Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Oxenor Included nosso desafio do 100k eu terminei aqui de construir tudo que tinha para construir mas antes de continuar aqui com essa planta aqui de resfriamento aqui de combustíveis líquidos né é trago boas notícias né já foi anunciada já o o Alpha teste né da DLC do ONI tá já tá disponível lá no no fórum lá da clay né você entra lá no fórum lá tem lá um post lá e lá tá você consegue registrar lá para para conseguir entrar no Alpha teste do jogo tá eu já me registrei agora é só esperar assim que que liberarem aí aí eu já gravo um vídeo para vocês já dá uma olhada já no que que tem e a gente vai já se inteirando já com a DLC beleza já tem algumas pessoas já fazendo vídeos aí já por aí se procurar encontra tá mas logo mais aí eu vou estar fazendo também assim que tem que liberar meu quinhão aí né a minha parte tá é vamos lá o que que eu preciso continuar fazendo aqui eu fiz o as placas de condição térmica aqui de alumínio né esqueci de colocar as placas de condição térmica mas coloquei aqui preciso colocar aqui também deixou até já me preparar aqui acho que assim ó e não precisa das duas mas eu vou colocar dessa maneira aqui 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 uma prioridade um pouco mais alta a turbina tá pronto tá tudo pronto eu preciso agora fazer a parte elétrica né então vamos lá daqui eu vou trabalhar com cabos de posso trabalhar até com chumbo aqui não tem problema chumbo aqui tem apesar que eu vou lançar uns foguetes aqui trabalhar com ferro vai então vamos lá isso aqui eu vou levar levar por fora esse aqui é que eu vou levar energia para este este aqui eu vou levar energia para este poderia passar por dentro tá mas eu este aqui eu vou levar energia para os bichinhos aqui eu acho que dá para alimentar tudo aqui né não dá dá 100 200 300 400 500 a 600 700 800 960 ah não dá dá 960 aqui dá 1200 não dá não tem que puxar mais um para o e aqui eu vou puxar mais um limba eu coloquei lá embaixo lá um pouco de viscogel lá no na parte onde eu tinha vapor lá para derreter aí eu consegui secar lá no chão lá consigo trazer um viscogel para cá e eu não fiz nada de nata né nesse mapa aqui tá bom deixa trazer quem é que tá vindo para cá para trazer o jogo responder obrigado Frank Snow tá vindo aí nossa ele tá indo buscar ainda tá vindo aí a gente pegou o duplicante que tava mais perto o ok parte elétrica feita só isso mesmo a parte elétrica não tem nada além disso não vou começar aqui a definir aqui as saídas né eu ligar isso aqui ele já vai começar a produzir já eu não quero isso eu quero colocar alguns cabos aqui de automação uma alavanca aqui para poder controlar isso essa prioridade aqui caramba o gel viscogel eu não sei o que que tá acontecendo eu tenho garrafa eu tô trazendo o que tem mais perto acho que estão trazendo o que tá mais perto já está engarrafado é esse aqui que eles estão trazendo por isso que tá dando esse essa zica aí aqui eu engarrafei tá aqui embaixo seu problema cadê aqui engarrafei tá aqui ó tá aqui ó vou secar aqui já ouvis que empurrou o petróleo bruto vamos lá subindo ae pô pronto quanto ficou isso aqui 179 eu vou fechar esse outro lado aqui viu entrar pelos dois lados não para que eu vou entrar depois na verdade eu não preciso nem entrar né depois eu vou fechar só e esquecer isso aqui fechar logo isso aqui é só passagem por aqui a água que eu vou usar aqui dentro eu vou puxar daqui de baixo vou puxar só uma ponte tá por aqui em linha reta já resolve meu problema né pronto deixa eu pingar um pouco de água aí eu não vou nem colocar petróleo do pé aqui acho que nem vai precisar eu tenho com a ponte né porque depois fica mais fácil de eu cancelar aí beleza vem aqui e aí resolve meu problema aqui eu vou fechar quem mais entra por aqui só por aqui eu já vou fechar esse outro lado também eu não vou entrar mais lá então aqui são blocos que eu posso fechar é isso aí que eu quero fazer aqui de cerâmica né posso fazer rocha ígnea também mas eu quero evitar só que o bloco fica uma coisa em cima eles conseguem entrar e fazer tudo beleza aí ok tá tudo certo já vou aguardar agora vamos mexer com a parte do bombeamento eu vou trocar esse oxigênio aqui já pra eu vou trocar esse tanque aqui né então o próximo tanque aqui eu vou colocar já tanque de oxidante líquido certo lado ali eu vou ter mais um também mas por enquanto o importante é eu saber a altura que eu vou trabalhar com isso aqui vai ter uma bomba de líquido no meio no meio uma bomba de líquido dá conta tranquilo né porque agora eu vou trabalhar com dez quilos eu não vou trabalhar mais com um quilo uma bomba de líquido aqui eu vou manter ela desligada até que tenha a quantidade que eu quero aqui de líquido pra poder iniciar o bombeamento né mas isso aqui vai funcionar assim ó ok onde foi parar toda a minha cerâmica puxar aqui e aqui eu consigo pegar a outra bomba que vai ficar aqui eu preciso dos retornos ou não preciso não não preciso não preciso porque se eu utilizar canos é... radiadores aqui dentro eu consigo manter a temperatura baixa do material girando então eu mantenho canos radiadores aqui dentro do lado de fora eu tiro vamos lá vamos passar os canos agora eu vou dividir os dois vou dividir vou colocar metade e metade eu tava pensando em puxar o então a entrada tem que ser aqui e fazer logo a parte que tem que ser feita vai pra baixo desculpa passa por aqui depois esses dois pra cá todos são iguais por aqui pra cá e depois tem que dar o retorno aqui né aperto aqui no que eu tô fazendo passou mas depois cano sai cano aqui sai tá por aqui sai aqui não tem uma ponte a minha ideia aqui é talvez dividir eu acho que dá pra puxar o cano já direto já radiador o cano aqui vai sair depois aqui eu não tenho como puxar o cano dá pra fazer radiador direto passo inteiro de alumínio e radiador pra ter o maior passo ele por aqui nessa altura nessa altura eu não posso passar por causa da bomba nessa altura eu não posso passar aqui embaixo vou passar outro encanamento por aqui eu tava pensando em tirar esse cano aqui do meio do caminho mas isso aí vai fazer diferença pode ser assim mesmo ah ele tem que dar o retorno lá pra trás não tem que entrar de volta ali achar aqui de volta o retorno e aqui eu faço a mesma coisa tem até aqui eu vou trocar depois né e aí ele vai retornar por aqui e aqui é o mesmo esquema por aqui por aqui esse cano vai sair começou a pingar água lá dentro já quantos quilos tem já dá pra botar o que uns 200 quilos por bloco acho que é mais que o suficiente aqui vai esquentar pra valer viu tá uma esquentadinha no começo placa no radiador de alumínio pode aumentar um pouco mais essa serpentina aqui mas faz não precisa ser desse tamanho todo não tá vocês vão tirar isso aqui como base não eu tô fazendo assim porque eu gosto de fazer diferente cada base e e aqui quantos quilos já deu 230 beleza tem um clears aqui opa dei pausa sem querer quebra esses canos quebra esses canos quebra esses canos quebra esses canos apertei essa ponte aqui pertei essa ponte aqui antes de água voltar não vai sair as pontes não sei se eu vou mudar isso aqui viu como vocês sabem eu não costumo preparar né antes do episódio normalmente eu costumo gravar e gravando e fazendo não sei acho que só isso mesmo é parte do hidrogênio acho que é isso mesmo olha como eles são trabalhador essa prioridade aqui pra essa água ir embora logo faltando alguma coisa ser ligada aqui faltou aqui faltou a ponte né é a ponte duas pontes na verdade a DLC tá chegando já tá já aí já hein aqui aqui liga ali pimba 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 beleza é se eu for fazer o foguete que vai direto pra esse aqui já pode ir pra brecha temporal né eu já quero finalizar já essa base aqui não faz muito o que fazer nela não fora sei lá esquentar ela é só um desafio a parte né isso aqui é construção inacessível aqui não é vem aqui vem aqui aí beleza sai a pirâmica vai cair no chão de volta aqui dentro como eu falei eu vou usar canos radiadores porque eu quero manter a temperatura a ideia é que ele aqui seja radiador ela volte por aqui e essa bomba aqui ela vai repor o que faltar e vai ficar sempre girando aqui já bate panelada de cerâmica a princípio é assim ó mas depois é só ir dando players aqui e aumentando players e aumentando e pra cá a mesma coisa players e aumenta até já deixar o cano incluído aqui ó vai dar bom vai dar bom vai dar bom ai deixei ligado as bombas falta pontes e ligado as células na verdade eu falei bomba mas é célula vai bombear pra cá vai voltar pra cá vai entrar aqui vai passar direto beleza eu criei o loop que eu vou manter tudo gelado a princípio eu vou ligar com a automação mas depois eu vou trocar isso aqui né depois que estiver girando aqui dentro eu não preciso mais mexer colocar aqui os três combustíveis e ver o líquido dois três e a ideia é a mesma dali de baixo né os radiadores estão nessa parte aqui de dentro passando por aqui descendo por aqui eu preciso de pelo menos uma ponte então eu vou ter ponte só que eu acabei de perceber que eu tenho que passar o cano para os dois lados então tem que colocar ponte mudar esse sistema aqui eu não tenho ponte dupla é que eu lembrei estou sem esse mod nesse save posso colocar ponte em um e ponte em outro dois lados o ideal mesmo é não passar dois canos um do lado do outro mas é que eu estava acostumado já com outro mod né então foi meio que é isso e caramba hein vou tirar este e este e este vou já passar os canos ó do jeito que está agora dá até para fazer com cano de rocha ígnea viu dá até para fazer com cano de rocha ígnea o que eu vou fazer ou que a gente já testa já o ideal é que no hidrogênio pelo menos fosse o de cerâmica né mas dá para fazer com rocha ígnea sim uma ponte aqui já vai resfriar isso aqui vai manter esse giro aqui dentro depois ela retorna para cá depois do outro lado a mesma coisa também se eu pôr a ponte aqui eu vou resfriar esse bloco aqui não tem problema cuidado a entrada é por aqui né e a volta é por aqui aqui a subida e a descida troncamento bonito de cano e a bomba e a bomba e a bomba e a bomba e faltou só a o super resfriador nos canos né bom vamos lá como é que eu posso fazer isso posso tirar uma turbina por enquanto daqui o cano já está aqui eu vou jogar super resfriador aqui daí de qualquer jeito vou tirar este bloco aqui desmontar e o super resfriador ficar aqui no chão não tem problema com esse bloco aqui mando trazer super resfriador para cá prioridade 9 tomar cuidado porque vamos lá é que eu vou abastecer isso aqui agora eu pego um cano passo ele por aqui por cima de todos certo e ponho uma ponte para cada pimba 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 só isso eu posso ligar aqui diretamente vamos pôr uma prioridade 9 aqui esse alerta amarelo esse tempo todo hein ah o armazenador que eu deixei o visco gel tinha esquecido dele agora tem líquido demais aqui de visco gel 166kg 169kg tirar esse visco gel daqui vai ser um saco depois dá para tirar quebrar esse bloco aqui ele tem 169kg estranho aqui ficou com 193kg mas não caiu para o lado tá bom já posso começar a trazer o super resfriador para cá vamos limpar tirar tudo que vai alterar aqui dentro olha lá como é que o sistema vai se alimentando faltou automação né detalhe ai caramba faltou só esse detalhezinho já estava esquecendo já senão vai ficar resfriando aqui para sempre vamos lá deixa eu escolher aqui ó sensor térmico de cano pode ser de ferro aqui um aqui um aqui cabo de automação um aqui aqui é só conectar depois cancela está desligada já a bomba beleza eu poderia mudar um pouquinho esse cano aqui mas não vai me atrapalhar não acho que não a gente sempre pode estar errado né mas acredito que não vai me atrapalhar não esse loop que eu fiz aqui do eita que já está pegando firme aqui em limparam tudo já né tem algum alerta amarelo ainda que que é ah tá do esvaziador de garrafa acho que está pronto aqui viu acho que aqui dentro acredito que eu não preciso mais entrar não eu vou fechar confiante aqui primeiro que é depois eu consigo fazer esses dois blocos aqui uma vez nem chegou perto ainda de fazer vapor aqui ó também eu desliguei os negócios aqui eu vou colocar se eu tiver menos 200 né abaixo de menos 200 ou acima acima né aqui dá para começar com menos 260 se eu não me engano a gente vai vai se acertando porque não tem uma temperatura específica a temperatura que você coloca nesse resfriador aquático ela depende do da quantidade de células que você tem o líquido passando tá se você setar ela tentar encontrar um valor fixo para ela você é dificilmente você vai conseguir e depende muito de como tá o seu layout de produção então você vai ajeitando ele aos poucos e aí tá já que a parte do resfriador ó já era montar isso aqui essa bomba que eu também já posso desmontar quanto colocou aqui de resfriador colocou bastante mas aí depois eu seco com a ah faltou uma coisa faltou resfriar as turbinas tá eu vou ter que puxar um pouquinho desse desse resfriador desse líquido que subiu como é que eu faço aqui eu vou deixar esse líquido aqui dentro monta isso aqui manter esse líquido aqui dentro aqui eu preciso resfriar essas turbinas depois aqui embaixo eu não preciso mais descer eu acho que tá tudo fechado aqui né acho que eu não preciso mais mexer aqui dentro mais nada é acho que não ai beleza agora eu vou dar um clears eu vou fazer aqui ó esse aqui vai dar certo acho que sim coloco o cano radiador de alumínio não precisa ser inteiro aqui assim ó só pra pegar esse ver se vai dar certo aqui essa quantidade que tem aqui sim esqueci de resfriar as turbinas acontece acontece aí eu aplico o clears aqui subo e e aplico o clears aqui também será que eu deveria pôr uma ponte? vamos ver faltar a gente completa com esse daqui que tá aqui porque já tá tudo no esquema se sobrar a gente vai ter que tirar na mão vou fazer vapor já caramba caramba não deu a primeira volta ainda de... tem líquido? ah não vai dar porque é por causa das pontes aqui aqui silão detecta essas pontes aí mano aqui tá amarelo cano de abate que é o da refinaria ali embaixo temperatura sentida isso aqui é oxigênio já dá pra ligar como é que ficou isso aqui? se cair oxigênio aqui dentro não tem problema tá? ele vai congelar aqui dentro ele congela e faltou uma bolinha aqui não tem problema mas aqui travou aqui é que o cano tá tentando puxar essa prioridade pra lá mas se eu der um clears aqui eu acho que resolve não tem líquido a mais mesmo tirar um pouco de líquido aqui aqui e aqui vou ter que tirar líquido tudo isso porque eu não não precisei atenção no resfriamento da turbina só o jogo me ajudar aqui beleza posso tirar isso aqui construir isso aqui e pôr minha terceira turbina ali em cima essas turbinas aqui já já elas não vão aguentar mais resfriar aí peraí opa o que eu vou ter que fazer aqui agora vou perder esse super resfriador se eu fizer isso quebrar aqui eu tenho que colocar a parede de fundo e aí eu vou perder o resfriador pro vácuo energia? energia? o que aconteceu aqui? derreteu? eita derreteu obsidiana? o que? não é possível? 2700 e... não é possível? vim construir rápido isso aqui vim construir rápido isso aqui derreteu até os transformadores agora que eu vi será que derreteu também os trilhos? caramba derreteu os trilhos? não, alguma coisa aconteceu aqui alguma coisa grave aconteceu aqui tá, vamo lá, vamo secar isso aqui logo aqui tá certo né? já tá certo falta secar aqui ó tirar mais um bloco daqui de 10kg e... não tem jeito, vou ter que perder isso aqui ó pra resfriar essas turbinas vou ter que perder isso aqui e depois eu jogo mais um pouco caramba né? o que eu poderia fazer aqui pra resfriar? não adianta porque eu tenho que tirar a parede de fundo pra construir o bloco ou chega? tirei demais né? tá bom, vai ficar assim mesmo aqui tá 1-178 caramba derreteu o obsidiana, foi isso mesmo? não é possível mano temperatura que tá saindo esse foguete é petróleo ele sai 2-900 e alguma coisa né? aí acho que é isso aí ele sai acima de 2-700 o que que falta aqui? nossa, mas derreteu muita coisa aqui estranho beleza beleza fecha aqui tá pronto o sistema coloca a outra turbina que falta aí vai perfeito a gente se vê no próximo episódio ó já tem hidrogênio só aqui ó conforme o esperado ó aí conforme o esperado só hidrogênio aqui dentro eu deixei meio afastado tá vendo que eu deixei meio afastado aqui é que eu não quero que esse hidrogênio aqui vire líquido aqui não quero que ele vire líquido aqui eu quero que ele comece a virar líquido aqui pra lá na verdade eu deveria ter puxado um bloco pro lado eu acho viu vamos ver aqui eu tenho certeza que não vai dar problema mas como aqui é a volta né? a parte que vai descer mais gelada é essa aqui acho que aqui não vai ter problema não desse lado mas a ideia é essa aqui ó a ideia é exatamente essa tá separadinho ó tá tudo ok ver como é que estão as temperaturas 61 77 beleza vou fazer um cortezinho aqui quando começar a virar opa cadê minha energia ah então é você 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 tá dormente é sério eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui não ok botando um transformador aqui derreteu os transformadores e os cabos só que os transformadores são de amarguma de ouro né eles não são de de chumbo pra ter sumido assim tão fácil beleza vou fazer um pequeno corte aqui quando começar a produção de líquido eu retorno aqui tá menos 96 aqui tá menos 72 aqui tá menos 200 e alguma coisa provavelmente vai produzir antes aqui eu acho que se eu tivesse colocado não acho nada é isso mesmo beleza já volto bom bom começou a produzir hidrogênio líquido já só que tem um pequeno detalhe aqui nessa produção que eu vou explicar o que que tá acontecendo como eu tenho muito oxigênio já produzido e a minha serpentina de oxigênio de hidrogênio é bem menor ele resfriou mais rápido né já tá menos 262 e ele já tá produzindo o hidrogênio líquido eu já tô aqui com uns 5 ou 6 quilos aqui por bloco aqui só que está acarretando em puxar o oxigênio pra dentro isso vai ser resolvido vai porque já já o oxigênio vai começar a ficar líquido já aqui na entrada oxigênio vai começar a ficar líquido já aqui na entrada então todo esse hidrogênio e aí aqui embaixo as células vão voltar a produzir normalmente aqui o hidrogênio e o oxigênio quando essa temperatura baixar de uma vez tá ó, aqui já tá regularizando já beleza? assim que ficar o normal aqui eu volto bom, vamos lá, o que aconteceu? formou dos dois lados aqui uma bolha de oxigênio líquido né então o que que eu fiz? eu alterei a temperatura daqui eu coloquei pra menos 250 o que que isso fez? fez o hidrogênio que tava aqui voltar a ser gasoso né e isso permitiu que eu congelasse esse essa bolha desse lado aqui, vou esperar essa outra aqui congelar também e aí quando ela congelar eu altero a temperatura de novo porque o oxigênio líquido já começou a acumular aqui embaixo ó tá vendo ó, já tem vários quilos lá, tá vendo? de vez em quando explode umas bombas lá mas aí o o o próprio hidrogênio não deixa ele subir mais ó tá vendo? o hidrogênio gelado já não permite mais que ele suba ó ó lá tá vendo? aqui eu já vou começar a fazer hidrogênio líquido de novo deixa só eu consegui transformar essa essa bolha que tá aqui essa daqui tá quanto? menos 231 não era nem pra ela ficar líquida né não sei nem porque que ela tá pingando ali mas não era nem pra ela ficar líquida e essa aqui menos 206, 205 poderia baixar um pouco mais esse ponto aqui de congelamento pra essa temperatura aqui alterar mais rápido mas tá entrando algumas gramas ali ó isso aqui pode me atrapalhar um pouco mas talvez eu deveria ter colocado aqui um um bloco permeável o ar acho que eu vou fazer isso fazer isso aqui rapidinho estruturas eu entrar na diagonal e aí é o impacto é menor assim ó eu vou botar um bloco permeável o ar de cada lado e aí eu evito que fique acontecendo isso aqui que tá acontecendo monta essa parede de fundo desmonta essa parede de fundo eu me atentei a esse detalhe do do bloco permeável o ar não tem problema tá perder um pouco do material que tá aqui tá ok e e e aqui é isso pronto com isso agora eu evito que fique um uma bolinha bugada ali ah isso não vai alterar tá vendo aqui embaixo olha o tanto de oxigênio líquido já aqui ó a menos 183 o ideal é que ele fique a menos 200 pelo menos pra eu conseguir puxar ele mais tranquilo pela bomba olha o cara vir aqui construir que já me ajuda muito né podia ter colocado esse bloquinho esqueci sabia que poderia ter acontecido mas duvidei olha pronto agora sim agora eu posso colocar aqui a menos 260 de novo e agora eu garanti ali que que não vai formar nada aqui ó hidrogênio tá menos 200 não tá permitindo que o oxigênio suba mais como eu falei ia formar algumas bolhas de oxigênio aqui ó tá vendo tem bolhas de oxigênio aqui dentro aqui né gelo né oxigênio congelado não vai me atrapalhar não aí mano constrói logo isso aí aí constrói o outro também porque senão tô perdendo tudo aí tá vendo ó é difícil chegar na numeração correta aqui pra travar o a temperatura do hidrogênio ele tá menos 250 só que é menos 253 né que ele tinha que tá pelo menos menos 253 ó menos 252 a menos 259 ele tá menos 250 então ele tá no limite do limite obrigado viu para de perder hidrogênio aí beleza pronto já tô produzindo ali meu oxigênio meu hidrogênio líquido tô produzindo aqui meu oxigênio líquido talvez eu já possa até começar a girar ele aqui dentro esse primeiro aqui eu vou encher até o talo né esse primeiro aqui vou poupar girar vamos ver o que acontece eu não quero que quebre esses canos aqui dentro estão 182 é que tá no limite do limite né deixar resfriar mais deixar resfriar mais esses canos aqui eles estão estão com o super esfriador dentro a menos 193 dá para esperar resfriar um pouco mais como oxigênio produz facinho beleza então finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo